De cada cinco carros vendidos no país, quatro são seminovos ou usados. Nos dois primeiros meses do ano, foram comercializados mais de 2 milhões e 200 mil desses veículos. Alta de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado reflete um cenário positivo, principalmente na região nordeste, onde a alta foi de 18% no período. Veja a reportagem hoje, às 8 da noite, na TV Brasil. Olá pessoal que acompanha as redes sociais da EBC, eu sou o William Douglas, do programa Estádio. E hoje, quarta-feira de cinzas, às 7h30 da noite, o nosso tema é rugby. Vou receber aqui no nosso estúdio em São Paulo, o Gelado, que é jogador da seleção brasileira, participando aí da America's Championship, um dos principais destaques do Brasil, do rugby brasileiro, vai estar às 7h30 da noite, aqui na tela da TV Brasil. Espero vocês, até lá! Olá, eu sou o Maurício Almeida e hoje estou aqui na Praça da Coteosa, no Sambódromo do Rio de Janeiro, para acompanhar a apuração do resultado das escolas de samba do Grupo Especial do Rio. Boas escolas estão na disputa. Logo mais, o resultado se acompanha pelas redes sociais da TV Brasil e também do Repórter Brasil. Boas escolas estão navida. Obrigado.